Estava te esperando me ligar Com alguma novidade pra contar A ligação não veio então eu me toquei Que não havia nada pra ouvir Relito das mensagens que enviei Mas não tive a resposta que esperei Então minha pergunta eu mesma respondi Entre uma briga e outra te pedi Tentei de alguma forma encontrar Um jeito de voltar pra você Mas como a mim mesmo enganar? Menti pro meu coração pra quê? Que pena que acabou Eu tô tentando te esquecer Depois que você foi embora Eu tento sobreviver Eu tô tentando me encontrar Mas o meu coração pergunta Quando você vai voltar? Dia a dia vou sobrevivendo A saudade bate e vai doendo Já não durmo, o sol vai nascendo Minha esperança vai morrendo Dia a dia vou sobrevivendo A saudade bate e vai doendo Já não durmo, o sol vai nascendo Minha esperança vai morrendo Batom vermelho A marca da paixão Tentei de alguma forma encontrar Um jeito de voltar pra você Mas como a mim mesmo enganar? Menti pro meu coração pra quê? Que pena que acabou Eu tô tentando te esquecer Depois que você foi embora Eu tento sobreviver Eu tô tentando me encontrar Mas o meu coração pergunta Quando você vai voltar? Dia a dia vou sobrevivendo A saudade bate e vai doendo Já não durmo, o sol vai nascendo Minha esperança vai morrendo Mouhinho